Munistão 93, primeiro turno. Sai da São Paulina que joga à direita do seu vídeo. São Paulo vem de um empate em Mogi e o Corinthians de uma vitória por goleada. Começa o primeiro tempo, Otávio Muniz tem as formações de tricolores e corintianos para o começo do jogo. Perfeitamente, Marco Antônio, meus amigos do Show do Esporte, o São Paulo começa com Gilberto 1, Vitor 2, Lula 3, Valber 4 e Ronaldo Luiz 6. Pintado 5, Cerezo 8 e Raí 10. Miller 7, Palinha 9, Capu 11, o técnico é Tere Santana. O Corinthians com o Ronaldo 1, Elias 2, Baré 3, Henrique 4 e Biro 6. Embu é número 5, Gino 8, Marques 9, Paulo Sérgio 10, Fabinho é 7, Adil é 11. A pita João Paulo Araújo, seus auxiliares Paulo César Marques e Daniel Fernandes. Obrigado Otávio, daí o São Paulo Vitor que reaparece de contrato novo no combate Biro-Biro empurrado por Biro-Biro. Falta contra o time do Corinthians na entrada do campo de ataque tricolor. Ele não podia realmente lançar o Fabinho, que estava atrás da saga completamente impedido, né? Acabou definindo fraco, Gilberto ficou com ela. É a bandeira antes do Campeonato Paulista, veja o Capitão Raí. Na bala para o Fabinho em cima, agarrando. Raí levou vantagem, a galera gostou. Olha o passe do Raí na meia lua. Palinha recebeu, tocou para o Cafu. Basta na rede, pelo lado de fora. Uma chegada rápida, impressionante, de três toques desde a festa da torcida São Paulina. 14 do primeiro tempo. Olha que espaço que teve o Toninho para fugir, né? Paré sozinho. De presente para o Minas, no mão da mão. Ficou difícil, o Minas tentou para a linha. Rebate da zaga, Minas. Cerezo! Gino se atirou. A bola tocou no corpo do Adil, que estava ali. Vitor se recupera. Ronaldo espetacular. Que raça do Vitor, hein? Acreditou na bola, o Ronaldo devolve mal. Raí cruzando. Grande pressão do São Paulo, Henrique tirou. Segunda saída errada de bola do Ronaldo, hein? Agora há pouco no tiro de meta e essa, hein? É a falta de jogo, né? Está voltando hoje, depois da renovação de contrato. O Vitor, pressão do São Paulo, está muda a galera corintiana, por enquanto, no Pacaibu, né? Só se ouve o som da charanga do São Paulo, ali pelas arquibancadas do Pacaibu. Ronaldo Luiz com o Cerezo. Trabalha o São Paulino. Corta a luz de Miller com o Ronaldo. Se mete o Ronaldo. Penalidade máxima! Indiscutível penalidade máxima! Paré pegou por trás, no pé de apoio. A penetração do Ronaldo Luiz desde a testa dos São Paulinos em cima do lateral. Que tabelou com o Miller. E perdido, o Baré carrinhou por trás do pé de apoio. Ninguém teve dúvidas. Nem tão pouco o árbitro que saía inteiro pra você. João Paulo Araújo, Otávio Muniz. Bom, estava na cara que aconteceu isso a expulsão do Baré, né? O que, aliás, não é difícil, porque a gente só está com 16 minutos de jogo. Ele veio pra matar todas as bolas. Só que, no afã de tentar dominar a jogada, ele esqueceu que estava dentro da área. E cometeu pênalti no Ronaldo Luiz. E o São Paulo tem a oportunidade de abrir o placar. Aliás, você tocou no ponto nebrálgico aí. Esse carrinho por trás, mesmo que já tenha o amarelo, não mereceria o vermelho? Vermelho! Pênalti e cartão vermelho para o Baré. Mais uma vez, o João Paulo Araújo quebrou o galho do Corinthians. Já quebrou com o Birubiro. Quebra agora com o Baré. Ele deve ter imaginado o seguinte. Puxa, já é pênalti. E ainda tem que dar o cartão vermelho pra ele. Mas a regra manda isso. Olha o Raí para o pênalti na marca dos 17 minutos. No primeiro tempo, no Pacaembu, pode abrir a contagem no São Paulo. 0x0. Está aí o capitão Raí. No São Paulo, Raí. 17 minutos no primeiro tempo de pênalti. Pênalti de Baré em Ronaldo Luiz. Raí bateu a meia altura em câmara lenta pro canto esquerdo. Mergulhou o Ronaldo, mas não achou festa da galera tricolor. Ele espera, vai tuque, 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 até sentir que a fechadura cedeu, né? Ronaldo, tem Cafu livre. Ele não viu o Cafu. Não é possível que não tenha visto, né? Ignorou o Cafu, digamos assim. E tome contra-ataque. Gerveto saiu da meta, saiu mal. O gol ficou livre. Foi pintado o Fabinho. Olha a chance do Corinthians. Pintado. Lula tirou no cabo gol. Um lance que leva a fiel a ficar de pé no Pacaembu. A saída indecisa para o toque com as pernas do goleiro Gilberto. Foi pintado. O gol ficou livre. Mas a zaga tirou tudo aí. O Tatá está de olho. Foi perto dele. Com todo o respeito que me mereço, esse moço já falhou nos dois gols em Mojimirim. E tomara que o Zé que renove logo o contrato. Que saída é essa? Ele estava saindo lá na arquibancada. Aí é que ele viu que o Fabinho parou, ele freou e perdeu a jogada. Saída ridícula do Gilberto. Quase entregou o ouro. Se não é o pintado e o Valber ali em cima. Não pode. Fica no gol. Senta fechar o ângulo e vai salvar a vida do time. Horrível a saída do Gilberto. Ele saiu tão apressado do gol quanto o pessoal que faz o carnaval de rua em Olímpia. Pelo amor de Deus. Ele gosta de viver com emoções, perigosamente, o goleiro Gilberto. Ele é maluco, né, Manuco? Se o espelho dele é o Iguiça, não? Vitor, a zaga do São Paulo na frente. Mas a preocupação com o lado direito do São Paulo é tamanha por parte dos corintianos. Que o Paulo Sérgio, que está voltando hoje, que sempre foi um jogador habilidoso e agressivo, não conseguiu passar do meio do campo para fazer a cobertura do Bilo Bilo ali pela esquerda. Eu falei que o Furente era azarado logo hoje, que o Vitor ia voltar. Olha aí por que eu falei. Ronaldo Luiz inteiro para você, para a cobrança. Bandeirinha diz que a bola está no local exato, dentro do quarto de circunferência. Ronaldo. Henrique, agora subiu, mas caiu no mesmo ponto. Toninho Cerezo. Indecisão das águas, olha o toque do Cafu, Ronaldo. Ronaldo pegou e deu toda a bronca do mundo no paré. Que ficou fazendo o golpe de vista, pensando que a bola fosse sair. E não se apercebendo da presença do Cafu ali atrás, né. Bom, o time do Corinthians está nocauteado, está preparado para o segundo gol. Está maduro, né. Valver. Pintado invertendo com Valver. Saiu pintado. 25 do primeiro tempo, São Paulo 1x0, raiz de pênalti. Na marca dos 17 minutos. Adio. Valver. Saiu o goleiro Gilberto do São Paulo. Oh, meu Deus. Ó. Depois, depois não vai dizer que eu estou pegando no pé do goleiro, hein. Depois não vai dizer que eu estou pegando no pé do goleiro. Renova o zete logo, que o goleiro está louco para entregar o ouro aqui. Bom, ele até poderá dizer que isso aí foi tudo premeditado. Ele chutou no atacante, já que ele não podia pegar a bola com as mãos. Chutou no atacante, porque daí ele poderia pegar. Daí ele fala assim, contra a outra, Gilberto, conta a outra, né. Aí. Mas o pintado, já do meio do campo, olhou de longe, fora das câmeras, para o Gilberto e disse, ó. Parar de brincadeira aí. Olha o Lula. A Gil chegou no Mata-Cobra, hein. Chegou no Mata-Cobra, mas o Lula tirou. Pau, pau, pau. Pau em cima do Vitor. Foi clara. Pau no Paulo Sérgio, no zagueiro do São Paulo. Bateu precipitado o Toninho Cerezo. Engul ficou com ela. Paulo Sérgio no campo de ataque do Corinthians. Bom jogador, hein. Gino, vem lento o Gino. Hum, garoto. Já está sentindo o peso, né. Minas com palinha, palinha com Minas. Que melhor, já acabou. Um pouquinho mais de força só. E o Raí ficaria livre na meia-direita. Acabou pisando de mau jeito o capitão do São Paulo. Veja o Raí. Elia com Marcelo, Marcelo com Ronaldo. Ronaldo com Marcelo. Garoto Gino. Tem bom pote físico. E só com 20 segundos, além do tempo regulamentar, João Paulo Araújo determina a final do primeiro tempo no Pacaembu. São Paulo, um Raí de pênalti. Corinthians zero. Voltamos para o segundo tempo. Bandeirantes, verão vivo 93. Amigos da Rede Bandeirantes, tudo pronto no Pacaembu. Vai em São Paulo para o reinício da partida. São Paulo, um. Corinthians zero. Gol de Raí de pênalti. Há 17 minutos do primeiro tempo. Começa o Corinthians. É o segundo tempo do Clássico para você. O Dom Corinthians em Troquel, que tem a camisa número 16, dois gols no campeonato artilheiro do Corinthians. Saiu a Dio. É Troquel. E já está aí brigando pela posse da bola. E pisando no pé esquerdo do Lula. Zagueiro central de São Paulo. Toninho Cerezo, clareia ali com o Cafu. Que finta seca no imbu. Vai embora o Cafu. Miller, Ronaldo Luiz, essa passagem é fatal. Não tem ninguém aqui. Toninho Cerezo. Bom toque do Miller, né? Olha o Cerezo. Viu o Raí livre? Que passe maravilhoso. Raí atravessa. Viu o Viu. Toca de qualquer maneira pela linha de fundo. É mais um escanteio para o São Paulo. Ronaldo Luiz cruza todo o campo para o escanteio aqui pela ponta direita. 1 a 0 para o Tricolor. Marcou Raí de pênalti a 17 minutos do primeiro tempo. Marcador eletrônico do estádio municipal hoje permaneceu apagado o tempo inteiro. Ronaldo Luiz no segundo pau. Ronaldo saiu, pegou na primeira, largou, mas se recuperou. Max, que foi no mano a mano com o Valberto. Acho que a bronca do terreno vestiário para o Gilberto depois desse foi a seguinte. Toda bola que chegar recuada, fecha os olhos e mete o pé. Não vai querer sair jogando, não. Porque agora ele tinha aí pela direita livre o jogador central Lula para sair jogando. Até com facilidade, né? O Marcão abre os olhos, pelo amor de Deus. Se ele ainda fechou os olhos na hora de chutar, é pior ainda. Primeiro tempo, três saídas incríveis do São Paulo. E deixou a galera com o coração na mão, né? Falinha. Miller estava impedido, se apercebeu a tempo, reteve Falinha. Grande tabela, Raí para o Ronaldo, penalidade máxima. O boleiro do São Paulo se atirou nas pernas do Raí e saiu o cartão vermelho. Está expulso, Ronaldo. Ronaldo, vermelho para o goleiro do Corinthians. Penalidade máxima de Ronaldo no Raí e Otávio Muniz. Que dia para o Corinthians, hein? Paulo Sérgio está pegando as luvas do Ronaldo. Paulo Sérgio. João Zafolim, eu quero ouvir agora, hein? Que coisa. Eu não tinha me apercebido. Desculpe, João e Marco. O detalhe da entrada do Kel. É verdade. O Corinthians já tinha trocado o martelo no primeiro tempo. Agiu corretamente o árbitro João Paulo Araújo. O Ronaldo era o último jogador. Ele truncou a jogada. Deixa eu te interromper só por uma coisa. O Paulo Sérgio pode jogar com a camisa do goleiro? Pode. Ah, bom. Eu pensei que ele tinha que jogar com a camisa dele. Não, não pode. Porque daí confundiria. Então tá bom. É verdade. Você tem razão. Sem colocar a camisa do goleiro. Porque a partir de agora o Paulo Sérgio pode pegar com as mãos. Paulo Sérgio no gol. Bom, a gente dizia que não tem segredo nenhum, não tem mistério. O pior cego é aquele que não quer enxergar. O time do Corinthians é um arremedo de time. E o São Paulo é o time campeão mundial. Tá lá o Raim e o Paulo Sérgio. Como ele ficou pequenininho no gol, hein? Ficou. Que coisa, não? Olha o Raim com o tempo no gatilho. 1x0 para o São Paulo. 12 no segundo tempo. Pênalti contra o Corinthians. Ronaldo expulso. E um torcedor entra no campo. Pega a bola. Mas que palhaçado, hein? É, mas a bola é embora. É inacreditável que isso aconteça no estádio municipal de Pacaidu. É verdade. No clássico Corinthians em São Paulo. E todo mundo assistindo passivamente. E ele vai embora, olha lá. Ninguém vai pegar ele, não. Olha lá. Pulou, tem logo. Saiu como herói. Impedindo a cobrança da penalidade máxima por parte do Raim. Isso eu nunca tinha visto, hein? Também não. Mais uma para o meu álbum de figurinhas. Raim. Paulo Sérgio no gol. Raim. Gol do São Paulo. Raim de pênalti. Na marca dos 13 minutos do segundo tempo. É o segundo gol do São Paulo. Paulo Sérgio para o canto direito. E a bola mansamente para o canto esquerdo do Mosqueteiro. Aí está o São Paulo. Trabalha Capu com o Vitor. Toninho Cerezo. Prendeu de Gino. O Gino é a sombra de Cerezo na partida. Veja que responsabilidade do garoto. E Cerezo descolou o Vitor. Capu. De bico. Paulo Sérgio. Já viu que o jogo está controlado. O resultado já é dele. Antes que faça mais um gol e tenha outra invasão aí, vamos tocar a bola aqui. Balinha. Balinha. Olha o Capu. Grande defesa do Paulo Sérgio. A galera do São Paulo já estava gritando gol. Caiu o Paulo Sérgio. Aí. Barreira feita. Raim vai experimentar outra vez o Paulo Sérgio. Correu. Raim de curva. Paulo Sérgio pega bem no canto direito. Perceitou-se, né? Já pegou e saiu batendo. O time do Corinthians estava todinho na área alvinegra. Terceira defesa do Paulo Sérgio e uma saída do gol de punhos, hein? É. Boa média, hein? 25 minutos. Do segundo tempo. São Paulo 2 a 0. Está se mandando o Henrique. Ele tropeçou no Raim. Marques deixou o Raim. Deu uma vaca no Lula, no garanto Marques. Vai lá dentro. Caiu sozinho. Caiu sozinho. Depois de uma jogada espetacular em cima do Raim. Do drible da vaca em cima do Lula. Um pique espetacular. Mas pensou se caiu sozinho, né? Olha, eu até me arriscaria a dizer que esse é o mal que o jogador às vezes sofre durante o jogo. Principalmente quando é contra o campeão do mundo. Chama amarelão. Muito menino, aí dá aquele amarelão, né? De belisca pra ver se é verdade, né? É, pra ver se eu consegui livrar do Raim e do Lula mesmo. Estou na cara do gol. É. Vinte e seis minutos, dois a zero pro São Paulo. Bom lançamento ali em direção do Fabinho pelo Kel. Desvio do Valber. Já está o São Paulo na intermediária. Mosqueteira Miller vai chegando. Trabalha com palinha. Aí. Dentro da grande área. Olha o São Paulo chegando. Vitor. Tirou o Marcelo. A sobra é São Paulina. Pintado. Vitor em condição legal. Vem pela direita. Olha o cruzamento. Pegou, largou. Capu ficou com o gol livre. Olha a chance do São Paulo. Marcelo, acho que o Zanfolin tem razão, hein? Acho que o Zanfolin tem razão. Uma depandada geral do Pacaembu. Quando temos ainda treze minutos de bola em jogo, né? Bom, espero que não aconteça aqui o que aconteceu naquela segunda-feira. E aí. O João Paulo Araújo marcou o pênalti. Na carga feita em cima do jogador corinthiano Kel. Pelo Raí. Tá lá o Kel. O Gilberto no gol. Pode diminuir. O Corinthians tá 2 a 0 pro São Paulo. Dois gols de pênalti. Kel. Erra. Erra. Erra, Kel. O Corinthians joga quinta-feira em Americana contra o Rio Branco. Jogo que a Bandeirantes vai transmitir, aliás. E o São Paulo vai quarta-feira a Araras enfrentar o União. Olha a distância que o Dinho cobra pra esta cobrança de falta. Pintado fica entre a bola e a barreira. Dinho. Gol. Do São Paulo. Dinho. Quarenta minutos do segundo tempo. É só ter sensibilidade. E acabar rapidinho. O tempo já está esgotado. Ultrapassado em um minuto e trinta. Não é, Otávio Muniz? É verdade. Quarenta e seis e trinta e seis teve aquela invasão. Agora termina. Finalmente o senhor João Paulo Araújo determina final de jogo no Pacaembu. Três para o São Paulo. Dois de Raí, dois de pênalti. E um de Dinho de falta. Zero para o Corinthians. Primeiro turno do Campeonato Paulista noventa e três.